Amanhã eu volto com os gols do clássico mineiro na Libertadores, Chico. Tem galo e coelho. Atlético e América. Vai ter também Fortaleza e River Plate na Argentina e o Corinthians recebendo o Deportivo Cali. Tá bom, Débora. Vamos agora às últimas notícias, Rodrigo. No começo aqui deste Bom Dia Brasil, a gente mostrou uma quadrilha que invadiu uma metalúrgica aqui em São Paulo, né? A polícia informou agora que a carga que os bandidos queriam roubar era zinco e não cobre. E o furto e o roubo de fios para a retirada de cobre, aliás, não dá para deixar de dizer, tem sido comum aqui na capital. Hoje, por exemplo, os trens estão circulando com velocidade reduzida em uma linha por causa do furto de cobre. É acontecido direto, viu? Boa quarta para todos. Tchau, tchau. Aqui em Brasília, a gente acompanha a nova rodada de leilão da Agência Nacional do Petróleo para exploração e produção de petróleo e gás. São 379 blocos que vão ao leilão. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. A gente falou há pouco que até agora 21 civis morreram em Mariupol. Na verdade, foram 21 mil, segundo o prefeito. Os russos estão quase conquistando essa cidade portuária da Ucrânia. O presidente Falomín Zelensky propôs hoje à Moscou uma troca de prisioneiros de guerra ucranianos pelo político de oposição Viktor Medvedchuk. Viktor foi capturado pelas forças ucranianas. Ele é o principal financiador de milícias para Moscou no leste da Ucrânia e um aliado próximo de Vladimir Putin. Bom dia para todo mundo aí. Bom dia. Obrigado a vocês. E vem aí o Mais Você, Ana Maria Braga, cheia de alegria, com 8 a 1 do Palmeiras. Esse é cada de loucos. Bom dia, Ana. Bom dia, Débora. Bom dia, Chico. Bom dia a todo mundo. Nós estamos aqui, primeiro com a mesa posta, aqui e lá nos estúdios do Rio de Janeiro, para o café da manhã com o nosso furacão Natália, a protagonista dos momentos mais intensos do BBB. Ela se jogou com todas as forças e tem muito o que conversar por aqui. Agora, aqui também, falando em conversa, né, a gente tem dois papagaios aqui hoje, que eu vou tentar esclarecer o impasse que surgiu ontem, com um dizendo que é meu neto e o outro... Olha lá, eles estão numa... Eles estão como se fossem dois campos de... Oh, 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 alô. Olha, olha, cês dois aí. Parece galo de briga. Eu estava falando... Eles falam tanto que parece que tem um galinheiro ali ligado, não sei o que. Olha lá. Não estão se picando desde cedo aqui, estou com problema, vou tentar resolver já já. Pode deixar que uma hora eu mando um galo para completar essas suas aves aí. Pode deixar. Obrigado, Ana. Combinado. É na sequência. Tchau, tchau. Um bom dia para todo mundo. Amanhã eu estou de volta. Obrigado pela sua audiência, em especial Fortaleza, que está fazendo 296 anos hoje, que é o Dia Internacional do Beijo. Um beijo para você, suave na nave. Até amanhã. Está começando Mais Você, apresentado por Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. As velas do Mucuripe vão sair para a peça.